Você notou que rolou uma afinidade entre nojinho e inveja no trailer de Divertidamente 2? Será que existe alguma chance dessas duas emoções se tornarem amigas e acabarem salvando a Riley? Analisamos cada detalhe sobre essa possibilidade incrível e como ela pode realmente acontecer no novo filme que está para lançar. Fica com a gente para entender melhor tudo isso agora! Pega sua pipoca, controla sua ansiedade e vem comigo! Está começando mais um Team Vídeos! Quando vemos a inveja no trailer, a primeira das emoções antigas que ela interage é exatamente a nojinho. E a gente acredita que isso não foi por acaso. O que pode demonstrar que tem uma grande chance da mini emoção de cor verde ter achado a nojinho mais legal. Em relação às outras emoções da Riley, pelo menos aparentemente. De imediato, a inveja tenta pegar no cabelo super produzido da nojinho, que naturalmente evita o contato. Mas logo em seguida a gente vê que de alguma forma exatamente o contrário acaba acontecendo. E é a nojinho que acaba tocando na inveja. Mais do que isso, ela está segurando a pequena emoção bem próxima a ela mesma. E depois a coloca cuidadosamente no chão da sala de controle da mente da protagonista. Quando vergonha aparece, e a gente pode perceber que o nojo que a antiga emoção sentia pela nova emoção, desaparece. Pelo menos a sua fisionomia não indica mais isso. Elas podem ter interagido, gente. E agora ela está mais à vontade na companhia da pequena. O que pode perfeitamente ser o caminho para o desenvolvimento de um relacionamento melhor entre as duas personagens. Resultando em uma amizade entre as duas. O que seria muito bom principalmente para a Riley. É muito comum que as pessoas façam amizade com quem possuem gostos parecidos com os seus. É exatamente isso que a gente pode entender que existe entre a nojinho e a inveja. Já que de alguma forma as duas são emoções que estão muito ligadas com a aparência. Não só delas próprias, mas principalmente a da Riley. Por exemplo, a gente viu no primeiro trailer que a nojinho cuida bastante da sua aparência mesmo quando está dormindo. Isso fica bem claro quando a equipe de demolição da mente da garota aparece e acorda geral. E a gente vê que a nojinho está usando uma toca para proteger seus cabelos e não acordar completamente assanhada. Fora isso, ela é a única emoção feminina que tem cílios compridos e se importa com as suas roupas e maquiagem de modo geral. Ela também ficou muito feliz quando viu que a mente da Riley criou uma ilha da moda. Já a inveja com certeza também está ligada à aparência, mas não à sua própria, e sim à dos outros. Assim como ela tentou pegar no cabelo da nojinho porque achou ele bonito, como se ela quisesse ele para si mesma, ela também vai ter esse mesmo comportamento com tudo que seja ligado à aparência. E que ela veja e ache que é legal, e que ficaria bom na Riley, principalmente o que ela vê em outras pessoas. Afinal de contas, ela é a inveja e quer tudo o que ela vê e gostar para si mesma, inclusive a aparência de outras pessoas. E nisso as duas vão combinar bastante, o que pode fortalecer ainda mais a sua amizade. E se você está nesse vídeo é porque curte divertidamente outros filmes de animação. Por isso se inscreve no nosso canal, a gente tem conteúdos novos todos os dias para você assistir e se divertir. Já que falamos em aparência, existe um motivo dessa predileção tanto da nojinho e da inveja com o visual, já que as duas tem como principal foco a vida social da protagonista. Como a gente comentou, a nojinho ficou bem empolgada com a ilha da moda, porque isso indica que a Riley vai escolher suas roupas melhor. O que influencia diretamente na sua vida social, afinal estar na moda sempre ajuda a incluir alguém em um grupo. Assim como estar completamente fora de moda pode afastar, infelizmente. No caso da inveja, a sua intenção é fazer com que a Riley tenha algo que as outras pessoas têm e podem dar, como a atenção e o tempo, que também são duas coisas que estão diretamente ligadas à vida social, já que são a base de um relacionamento amigável. Isso fica claro quando a gente nota a inveja super feliz quando a garota popular convida a Riley para se sentar com ela e seu grupo. O que deixa claro que isso era algo que a inveja queria e finalmente conseguiu, a atenção de pessoas bem populares. O que faz com que a Riley seja aceita em um novo grupo. Então mesmo que as duas emoções ajam de modos diferentes para realizar seus objetivos, o fato é que esse é mais um ponto em comum entre as duas que pode acabar fortalecendo ainda mais a possível amizade delas. Você não acha? E em homenagem à possível nova amizade entre as emoções, comenta aqui embaixo o hashtag amizade para fortalecer essa chance. Outra coisa que fica claro nos trailers é que a Nojinho tem um certo instinto de proteção e ela pode fazer isso com a inveja. Por exemplo, quando ela pega a inveja nos braços, pode ter sido em algum momento que a pequena emoção se esticou tanto para pegar alguma coisa de alguém e deve ter caído da mesa de controle. E acredito que ela iria se machucar caso a Nojinho não a tivesse pegado nos braços. E isso não é uma novidade sobre a Nojinho, já que no primeiro trailer a vemos fazendo algo semelhante com a tristeza. Quando um dos demolidores começa a detonar alguma coisa que está atrás das duas. Perceba que ela usa seu braço como proteção para a tristeza, que é mais frágil e começa a chorar. Então a gente acha que esse espírito de proteção pode aproximar ainda mais as duas emoções. Outro ponto que tanto a Nojinho como a inveja tem em comum e que com certeza vai fazer toda a diferença ao longo do filme é a falta de paciência que as duas têm. Já vimos a Nojinho algumas vezes fazendo aquela típica cara de nojo quando ela escuta principalmente o raiva ou o medo falarem alguma coisa que na cabeça dela é totalmente descabido. O que mostra que ela não tem paciência e nem pretende perder o seu tempo tentando convencê-los de algo que ela sabe que eles podem nem entender. Já no caso da inveja, ela com certeza é uma emoção que vai ter como uma das suas características a falta de paciência, mas provavelmente por outros motivos. Ela deriva principalmente do sentimento de egoísmo que uma pessoa tem quando quer tudo para si mesma. E se existe uma coisa que a inveja não gosta, é de esperar, já que ela quer tudo e quer para já. É assim que essa emoção funciona. E com certeza vai ser isso que a gente vai ver na mente da Riley. Mas já percebemos que ambas têm características muito comuns que podem acabar fazendo elas ficarem bem próximas. Mas nesse momento pode surgir a pergunta Como elas vão salvar as emoções? A gente tem uma teoria de que depois que a ansiedade tomar o controle da mente da Riley as coisas vão sair como a inveja gosta por um tempo. O problema é que além dela ser amiga da nojinho e não gostar que fique presa em um frasco de vidro apertado, ela ainda continua sendo a inveja. E a gente pode notar que com a ausência da alegria e das outras emoções, todo o poder de decisões na mente da Riley vai acabar se concentrando única e exclusivamente nas mãos da ansiedade. E o que a inveja vai achar disso? Claro que ela vai querer o que a ansiedade tem. O controle. Quando se tem vontade de ter alguma coisa e a inveja surge, existem duas formas de ficar satisfeito. Ou você consegue ter aquilo que você deseja, mesmo que seja pegando de alguém. Ou se você não consegue, faz com que o outro perca e deixe de ter aquilo que você tanto quer. E a ideia da inveja seria fazer a ansiedade perder o controle da mente da Riley que ela tem praticamente sozinha agora. E pra conseguir fazer isso, a primeira coisa que ela precisaria seria libertar as antigas emoções e deixar que elas voltem pra mente da protagonista. E atraparem os planos da ansiedade. De alguma forma, a inveja até poderia ajudar a nojinho e os outros a pegarem a ansiedade e o vergonha desprevenidos. E assim voltarem todos a compartilhar o espaço da mente da Riley, que na verdade é o ideal. Dessa forma, a inveja não teria o controle da mente, que é o seu desejo, mas também ninguém mais teria. Já que eles todos compartilhariam a mesa de controle mais uma vez. Isso demonstraria outro ponto em comum entre as duas emoções, já que ficaria provado que ambas são bem inteligentes. Da mesma forma que a inveja pode ajudar as novas emoções a pararem a ansiedade, ela também pode fazer isso por perceber que a Riley tá sendo prejudicada por tudo que a ansiedade tá fazendo. E a vida da garota tá ficando pior em comparação com as das suas amigas e colegas, fazendo ela sentir ainda mais inveja delas. Isso provaria que a pequena emoção verde é mais inteligente do que pode parecer. Já pelo lado da nojinho, a gente pode ver que ela também possui uma boa inteligência. Como quando ela provoca o raiva só pra que ele exploda em chamas, e ela possa derreter o vidro da janela e salvar a alegria e a tristeza. Além disso, quando a vemos não responder o raiva, também podemos entender que ela acredita que tentar convencê-lo do contrário é uma completa perda de tempo. Assim como o medo fez e acabou dando em nada. O que demonstra que ela foi inteligente o suficiente pra entender que ele não mudaria de ideia. Ou seja, as duas emoções nojinho e inveja podem se entender facilmente já que ambas são inteligentes. E de alguma forma a gente acredita que essa amizade improvável vai ajudar a salvar a mente da Riley mais uma vez. Assim como as emoções conseguiram no primeiro filme. Aguardamos ansiosamente o lançamento do filme pra ver como essa amizade vai surgir e se desenrolar. Enquanto a gente espera, assiste esses conteúdos muito legais que a gente separou. Valeu! E até a próxima! E até a próxima! Tchau, tchau.